E aí galera, aqui é o Rocks, tudo de boa? Hoje eu tô aqui pra jogar esse jogo bizarrézio, com esse esquilinho simpático, gente fina, que é o Conker. Ele é doidão mesmo, tá? É isso aí, vamos jogar Conker Bad Fur Day, que é um jogo lançado pra Nintendo 64, é um jogo muito doido, vocês vão ver aí porquê, opa, ao longo da jogatina. E então, meu nemesis, ele é o Defeita. Sim, é eu de novo. É, legal, esse jogo pode parecer muito bonitinho, com gráficos bonitinhos e bababá, um esquilinho bonitinho, só que na época que ele foi lançado, ele foi lançado só pra adultos, galera. É, vocês vão entender porquê também. Você pode me dar um dine. Ah, ah, ah. Ei, buddy, não me ignora, ah, eles sempre me ignora. Ei! Ah, ah, ah. O que você quer? Você sabe? Em meu país, eu sou um grande. Ah, realmente? Isso, gente. E aí Não, eu já estou com a est embracidade doeu, eu tenho que ter coto novos. Ah, ó Like, big what? I thought that money got your attention. She's lovely. That's why the wife kicked me out. All I want to do is pollinate her. Oh, she's got stoop moves like you wouldn't believe. What do you mean? I thought you said you had big... Yeah, over there, behind us. Hang on a second. Breast? She's a sunflower. Yeah, what did you expect her to be? She's a sunflower and big breasts. I'm a bee. Stupid best of me. I'm going to go fend than that. Sorry. You've got to help me out, buddy. I don't know what I'm going to do. Well, hmm. What's in it for me? Cash. That'll do. I thought you were begging. Yeah. Yeah. Just... Yeah. That's it. 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 Hey, can you help me out here? There's a guy over there. And he wants to... Someone to do with stigma? I quite sure. Pollinate you? That's a bit strange. But... Go away. Ooh, that big tail of yours is far too tickly. No, no, you don't understand. Hey. Get that big, long hairy tail away from me. Ha ha ha. I'll do yourself. Hmm. Be like us. Ah. It's cool. Whoa, whoa. It's almost falling. Well, here it's a penis. Hey. 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 Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Hey ha ha ha. What are you doing? It's tickled. It's tickled. Stop my. Tickly beef. Tickly beef. You're pacific. And you only like to tickle people. Tickle is flowers. Like sunflowers, maybe. Hmm. I think I got a plan. This way. Look at the book. É, tá bugando assim de vez em quando porque eu tô jogando no emulador, tá? Não tem jeito. Não tem jeito. Boa sorte. E aí? Ah, sim? Eu acho que funcionou. Oh, parece que eu ia comer mais. Hum, o que pode ser? Vamos pegar mais abelhas, então. Eu lembro a localização de todas. Sim. E aí? All right. Aí cê pode pisar na água, mas enquanto elas se estiverem seguindo antes de você entregar pra flor, não dá pra pisar na água, senão aí ferrou. Mas vamos parar de seguir e cê vai ter que voltar nos lugares onde cê já passou aí pra pegar abelhas. Agora é pra lembrar Onde tá todas as abelhas Tem todos os chocolates Chocolhate Opa Fica difícil, cara Essas abelhas atrapalham um pouco, tá ligado? Uou, cacete Calma É difícil mesmo, tá? Não, não Se eu cair na água, ferrou Ferrou bonito Ah, valeu, abelhinho Agora eu vou voltar Pra não arriscar muito Ai, caramba Caiu na água Ferrou Tentar descer aqui pacificamente Legal, rolou Ufa Agora eu tenho que descer sem me esborrachar Acho que eu vou por esse lado aqui Pra não ter perigo de Pra não ter perigo de cair na água Na lama tudo bem, né, abelhinhos Então vamos Porra Eu não vou dar toda a volta Eu vou arriscar Vou pular por cima da água Acho que por aqui Vai por aqui mesmo Oh, pulei Beleza Agora eu vou entregar mais abelhas Pra que ela gira só pra tudo Que alegria de viver Que alegria de viver É Parece que ainda tem Mais coisas pra entregar Pra pensar Gira só o peitudo Vamos ver se eu lembro Onde estão Ah, lembrei Onde é que estão as abelhinhas Tá um lugar bem fácil Bem mais fácil Do que subir lá na caixa d'água, né Pelo amor Olha lá Tá ali, ó Fala aí, abelhada Opa Tem um bagulho aqui, ó Pra fazer Se liga Opa Tentar de novo aqui Ajeitar a câmera Ok Virar uma bigorna Ah, tá É que ainda não apareceu Mas tranquilo Tranquilo Deixa uma surpresa O que que tinha ali, hein Você que jogou o jogo Por favor, não dá spoiler Nos comentários Ou dá também, né O que que tinha ali O que que tinha ali Agora que eu sei que é fácil pular O que que tinha, não O que que teria Ali Caso um evento Estivesse Tivesse já acontecido Anteriormente Oh, cacete Perdi as abelhas Olha lá Estão voltando Falei pra vocês, cara Puta bosta Ah, velho Tem que voltar tudo Ah, cara Que saco É só pular aqui Então vai, vai, filho Bora, velhinha Bora, velha Porra Porra, velha Beleza Só não posso pular na água Que nem um imbecil De novo Porra Porra Vai, 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 vai Aê, boa Vamos ver ali o que que vai acontecer com o girassol Espera Agora tem mais abelhas Aí, senhora O girassol O tio tá chumbadão Que ves ela ya Ofra Muito obrigada Hum, vem I'm going in Mostra Hum, excuse-me Ohohohoo Ofra Unitel programa Uh Cho Ah Ohohoho An trabalhar Nossa jovem That ass Um Um Nas Das Um Eu Lo Então me dá um impulso aí. Opa! Que divertido isso. Pular nas tetas do girassol. Um girassol sem sol. Oh! Oh! Engraçado, né? Mais alto um pouquinho, por favor. Por favor, um pouquinho mais alto. Vai, fia! Porra! Agora vai, agora vai. Oh! Vai, 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 coca! Porra! Pula na teta. Pula na teta. Na teta de novo. Dois pulos na teta. Pula na teta. Fio, pula na teta. Na teta. Ae, pula na teta de novo. Ai, cacete. Cara, é simples. É pular na teta. Vai. Pula na teta. Agora dá teta pra teta. Teta. Mais teta. Porra, coca. E aí, pula na teta. Pula na teta, filho. Pula na teta. Pula na teta. Ae, na teta. Agora vai a teta. Ah! Tá, cansei. Agora vai. Não foi. Tem mais teta. Opa, agora vai. Porra, cara. Porra, eu tô pulando, velho. Tô pulando nas tetas. Eu tô nas tetas, cara. Eu tô onde tem que tá. Porra. Nunca vi girassol de teta. Beleza. Quem sou eu pra questionar a natureza? Tem tanta coisa mais bizarra. Esse girassol ia parecer um gelabismarque, velho. Agora vai. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Fio foi, porra. Fio foi, foi. É. Porra. Quase morri. Pronto, agora vai tomar no, no toba só. Flor, maldita. Opa. Pô, ela deu uma. Tem mais dinheiro por aqui? Resolvido o problema da flor, eu vou entrar aqui nesse rancho de novo. Por cima agora, né? Por quê? Parece que tem um problema lá dentro que o... Pode parecer estranho. Mas um ansinho, um forcado, se enforcou. O forcado se enforcando. É, esquisito, né? Mas vamos lá. E aí tem um monstro mutante, feito de palha. Bizarreza, mano. Morcegos e nós tachamos. Esse é o espírito de conca. Ai, cacinhos. Sobe, por favor. Não cai, filho. Ah. É difícil, cara. Estão aí olhando, vocês acham que é fácil, né? Bata morcego. E se equilibra. E a câmera também não ajuda, ó. Só pelo barulho. Toma, morcego. Seu. Ele anda esquisito, cara. Tem que medir seus passos, parça. Valeu. Pô, cacete. Tá muito tenso. Tá extremamente tenso. Foda-se, eu vou pular. Aham. Vamos ver. Tem que mirar ali. Eu sou meio ruim de faca, cara. que os bichos lá querem mais é ver o circo pegar fogo. Estou um pouco se ferrando. Será que está em algum lugar seguro para eu descer aqui? Duvido. O chocolate vai perder. Com certeza. Por que você tem que perder? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Por que você tem que perder o que eu digo? Ah, 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 eu não perder o que eu digo. O que? É você, ação! Ah, desculpa. Ah ah ah. Quelqu Sul. A espuma-se e deixou-a-a. Um, então. Grato, o que vamos fazer com este rúque aqui? O que você deve fazer? Eu quero fazer por você. Porque você é meu melhor brother no mundo. Na toda toda a coiência. Ah! Ah! Um... Just a second. Ah! 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 So... What exactly should you have in mind? Well, now! Just hop on back in, and we just gonna go for a ride! Yeah, ok, but don't get any funny idea now! This is purely a means to an end! Ah! I don't know what you're talking about! Beleza, vou botar aí nas tuas costas. Ok. Tô pegando a banha. Ô, bosta. Tem que pegar ele por... Ai, cacete. Gente, eu vou pegar um chocolate primeiro. Calma aí se eu... Se eu... Sei lá. Como é que eu te chamo? Ah, foda-se. Depois que eu pegar a manha... Aí ferrou. Vou pegar ele ali por trás, pegar ele por trás. A câmera não ajuda. Toma. A coisa começou a pegar fogo do nada. Ai, caramba. Agora eu tô só com chocolate. Tem uma ali, que sorte. Vamos lá. Mas é o último também. E caramba, ele tá me prendendo aqui no canto. É difícil, velho. Tem que me perder de vista. Ele é meio burrão. É só manter distância. Ah, não me pegou. Não, eu entendi... T – Cá fora, cá fora, cá fora! Bicho ruim! Bicho ruim! Bicho ruim! Opa! Opa! Eita! Agora ficou bravo! Não! Seu gocina! Leleleleleleleleelê! Morreu! Ah, tomou! Opa! É, agora eu caí no País das Maravilhas... Fodeu! Fudeu muito O olhinho girando Eu acho que eu perdi a minha perna Oh, não O que aconteceu, pequeno pequeno filho? Nós mostramos ele, não é? Sim, isso foi um pedaço de cake Sim, isso foi, na verdade Isso faz o que muda E... I don't think I like the sound of that music I don't think I like the sound of that music, Adam Suzy, 9mm I'm right here, sweetie pie Just tell me where to shoot Caralho Caralho Opa, corre Opa, opa, opa Ai, vou sair daqui Ai, véi, tomei no cu Ai, 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 tô com a perna quebrada Cadê? Cadê? Cadê o... 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 Ai, cacete, vou tomar no cu de novo Ai, véi, posta, morri 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 A morte Se aproxima Morri Então galera Vamos ver se o Quaker vai conseguir matar esse chefe no próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Rockstar Gamer vazando E até a próxima E até a próxima Rất de ridículous contraption Whose idea was this anyway? Ah C'est Hello Um My name's Greg The Grim Reaper And don't laugh Aren't you a little shot to be a Grim Reaper? Bem, quantos Grim Reapers você conheceu antes, amigo? O que eu deveria parecer? Sim, isso é um bom ponto, bem feito. Agora, vamos ver... Ah, sim. Conquer, seu nome? The Squirrel. The Squirrel? The... Oh, sangue, você deveria ser um sangue, não é? Por que, há algum problema com isso? Sim, há, na verdade. Mas esses sangue cachos são tão mal no ar. Você é um desses casos especiales. Oh, realmente? Sim, aparentemente, segundo os poderes que são, eu estou fazendo meu trabalho. Eu faço o que eu estou dizendo. Eu não sou muito pagado. Aparentemente, as Squirrels podem ter tantas vidas que pensam que eles possam sair. Oh, entendi. Então eu não estou morto. Você está morto, mas não muito. Ah, certo. Bem, eu vou sair, então. Só que você... Espere, rapido. Eu não vou sair disso tão facilmente. Agora, a coisa é que você pode não ser morto, mas isso não significa que você não pode morrer. Você só tem algumas mais, vamos dizer, chances. Sim, como catos. Eu amo essas coisas. Certo. Distribuído ao seu pequeno mundo são essas coisas de cabelo. As cabelo. Se você puder pegar, eu te dar uma chance extra. Entende? Hum... Bem, parece um pouco estranho, mas ok. Estranho? O melhor negócio de cabelo que você vai pegar, você pequeno... P***. Isso é isso. P***. Eu tenho alguns catos para ver. As coisas de cabelo. Eu odeio aqueles cabelos de cabelo. Onde eles meiaem, eles p***m todos os lugares. E o cheio de cabelo é malo. Tudo em toda a minha cidade. O que os cabelos estão noito de cabelo. Uhhhhhh! O que?